Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim fazer um Skull Q&A Eu basicamente pedi-vos no Instagram para vocês me fazerem perguntas sobre a escola, assim mesmo cuscas e vocês fizeram perguntas muito boas, por isso aqui estou eu para responder às vossas perguntas A primeira pergunta é da Margarida e ela pergunta se eu já levei cábulas para a escola Claro que eu já levei cábulas para a escola, quem é que nunca fez isso? Geralmente, eu não costumo boas muitas vezes porque eu gosto imenso de fazer resumos e decorar no entanto, eu, as cábulas que eu faço geralmente é tipo com palavras-chave, às vezes esqueço-me das coisas então é tipo palavras-chave, cores, cenas que eu sei que me vão relembrar das cenas então, já, porque eu sinto que o ensino hoje em dia trata-se muito de conseguir decorar e eu às vezes não consigo decorar tudo, então preciso de cores e palavras-chave e essas cenas a maioria das vezes é uma cena assim de turma, mas pronto, os meus estouros são capazes de ver as minhas dídeas por isso, eu não vou falar muito sobre o assunto, mas sim, claro que eu já levei cábulas para a escola A Inês Anastácio pergunta, estás barra vais para que curso? Escolheste a última da hora? Eu estou no 9º ano, por isso, ou, aliás, eu não estou no 9º ano, eu vou para o 9º ano no entanto, eu quero imenso seguir o curso de turismo, eu quero imenso ser assistente de bordo ou poder trabalhar com turistas, que é imenso estudar para outro país e poder ajudar turistas ou mesmo dar aulas de português, é um... eu gosto imenso de línguas, eu adoro viajar por isso, yeah, eu quero imenso ir para turismo, no entanto, eu sinto que à última da hora eu vou querer mudar de curso e algum tipo para a humanidade, eu tenho a ideia que vou para turismo no entanto, eu sou muito capaz de à última da hora querer mudar Qual é a disciplina que menos gostas? Beijinhos, beijinhos A disciplina que eu menos gosto, eu sem dúvida é ver, eu acho que é muito por causa do setor porque, talvez, as aulas de história que toda a gente odeia, eu adoro as aulas de história aquela setora torna as aulas super interessantes, a setora faz-me rir, a setora fala sobre experiências próprias e assim, eu adoro as aulas daquela setora, a maioria das pessoas odeia a história porque é uma seca então imaginem, uma aula de história e com uma aula de EV é tipo isso, eu odeio as aulas de EV e eu não curto de todo aquele setor Como funciona a tua alimentação no tempo da escola? Comes na cantina? Eu não como na cantina, eu levo comida de casa e a escola tem lá o micro-ondas, eu aqueço a comida e como ou então vou, tipo, aquecer a comida na casa de alguém que, pronto, vive mais perto da escola e, tipo, comemos juntos e tal, não sei o que, treina mas, basicamente, eu não como na cantina porque a comida lá é emergente e eu espero que ninguém da minha escola, assim, professor e tal, vejam este vídeo porque eu sinto que pode acontecer alguma coisa mas, pronto, eu, basicamente, não consigo ganhar comida na cantina, o cheiro em jogo, a textura daquilo é emergente então, basicamente, agora na minha escola toda a gente leva comida de casa e aquece e come e fazemos, tipo, pique-nique juntos porque, ya, sabemos de onde é que vem a comida Como reagiste à tua primeira negativa, se é que tiveste alguma? Claro que eu já tive negativas, eu não reagir mal, para mim ter negativas é normal, significa que eu tenho de melhorar eu não percebo aquela gente que, tipo, tiram o suficiente e começa a chorar, boé, tipo, eu, por um lado, entendo cada um tem a sua setup, cada um, lá sabe a vida deles e, pronto, tem problemas com pais e não sei o que mais no entanto, eu acho isso um bocadinho mau, eu acho que os pais de não apoiar os filhos a tornarem-se pessoas melhores e não a tornarem-se réplicas deles ou a tornarem-se uma depressão, tipo, eu vejo pais que sempre tiraram negativas ou tiraram-me más notas na escola e depois obrigam os filhos a, tipo, serem os melhores e a tirarem-se 100 a tudo e, honestamente, eu acho que isso é super mau porque, you know, somos crianças, somos adolescentes e temos o nosso método de aprendizagem e eu acho que os pais têm de ter calma com isso é normal ter negativas, é normal, nós não percebemos alguma matéria, é completamente normal e eu fico muito grata pelos meus pais porque eles são boites, são isso Obrigado pais Namoras? Não, eu não namoro, eu sou solteira e feliz O que achas da rivalidade entre os cursos? Honestamente, eu acho que isso é super estúpida, vejo a malta de ciências tipo ah, porque a malta de humanas vai toda acabar a trabalhar no McDonald's e há imensos cursos que vocês na universidade podem tirar com humanas mas, óbvio que ciências vocês têm mais variedade e não sei o que no entanto, para quê? Ir para ciências, vocês sabem que não percebem nada daquilo e vão chumbar e não sei o que ou mesmo, vocês querem mesmo ir para línguas ou querem ser setores de português ou whatever óbvio que podem ir para ciências e conseguem fazer isso no entanto, ciências não se interessa mesmo e vocês sabem o que vocês querem porque ai que vão perder tempo com disciplinas que vocês não gostam Eu acho que a malta devia se apoiar mais e ficar tipo Estás em humanas? Boa e bacana? Tipo o que é que queres fazer da tua vida? Não sei o que? Sonhos? Eu acho que a malta devia ser mais calma, devia e não mostrar mais amor ser mais chill porque não há necessidade nenhuma de haver rivalidade entre cursos porque vamos literalmente todos agora mesmo, no desemprego Just kidding, ok? Estou a gozar, não me levem a mal Mas pronto, todos nos devemos apoiar porque nós precisamos de pessoas de humanas precisamos de pessoas de ciências, precisamos de pessoas de artes, precisamos de pessoas de turismo precisamos de pessoas de aula visuais porque senão os cursos não existiam, se não precisássemos não existiam por isso apoiem-se uns aos outros e show some love porque, you know, we all need that Gostas da escola? Qual é a tua opinião sobre o ensino em Portugal? Honestamente eu adoro a escola, eu acho que todos nós nos devíamos sentir bastante privilegiados porque temos escola porque há imensas pessoas no mundo que não têm a oportunidade de ir para a escola plus, nós não pagamos no ensino aliás, há pessoas que pagam o ensino em escolas privadas e não sei quê no entanto, em relação ao ensino em Portugal eu não conheço bem os ensinos dos outros países e tal no entanto, eu sinto que a escola é das únicas coisas que ainda não influi porque se vocês forem ver a planta de uma escola, sei lá, há 50 anos atrás vai ser pessoas sentadas com o professor à frente, como estamos agora e eu acho que isso é um pouco mau eu acho que, pronto, os carros evoluíram, as bicicletas evoluíram, temos bicicletas elétricas temos... tudo evoluiu literalmente e eu sinto que a escola é tão... queremos ser modernos ensinar coisas modernas mas, já, eu acho que a escola poderia evoluir e ainda não evoluiu e deveria arranjar métodos de, pronto, conseguir ajudar os alunos porque eu sinto que hoje em dia muitos alunos não se conseguem expressar e somos muito sobre a tecnologia e estar no telemóvel no entanto, eu acho que poderiam existir outros métodos de ensino e, epá, é bem estranho pensar que a maioria das pessoas que nós damos em história nem sequer foram à escola e estão no nosso livro de história e nós estamos a aprender sobre elas é um bocadinho... é bem estranho e, basicamente, a escola de hoje em dia trata-se muito de curar as coisas e depois vomitá-las para um teste vais para o 9º ano? Yes! Se sim, qual foi a tua experiência no 8º? O 8º ano foi sem dúvida dos piores anos, sinceramente e muita gente diz isso eu vejo muita gente a falar mal do 8º ano e eu concordo plenamente com essas pessoas eu enviei muito ao 9º ano eu acho que o facto de ser um ano em que pronto, vocês são adolescentes estão mesmo tipo 14 anos e a vossa cabeça está bem a messed up em termos de matéria é demasiada informação é mesmo... é tudo à pressa e depois os tutores fazem-nos imensa pressão com os exames e vocês têm de saber isto pós-exames e vocês têm de guardar os seus pós-exames e isto vai sair nos exames e eu não me vou lembrar disso eu não me vou lembrar disso eu não me vou lembrar daquilo eu não sei fazer aquilo e depois vocês entram em pânico porque aí está, vocês não sabem as cenas vocês não sabem que não conseguem decorar aquilo e depois vocês sentem muita pressão porque vocês estão constantemente a ouvir a palavra exames para os exames provas de afrição daqui a pouco é as provas de afrição e isto sai as provas de afrição e isto é a estrutura e vocês têm de estar preparados para isso e eu vou-vos mandar 20 exercícios para vocês terem para a semana porque isto vai sair na prova de afrição e teste, e vai haver uma questão a aula e teste, e teste, e teste, e isto sai no teste e basicamente é demasiada informação e vocês entram em pânico e eu entrei em pânico e... yeah pessoal, este vídeo espero mesmo que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like e de subscrever o canal não se esqueçam apoiem toda a gente cada um sabe que o curso seguir e sigam o vosso coração se vocês querem ir para artes vão para artes, querem ir para ciências vão para ciências nunca desistam dos vossos sonhos lutem mesmo pelos vossos sonhos se vocês têm de estudar muito porque querem ser astronautas e pá, estudem, façam o que for preciso para poderem realizar os vossos sonhos porque, e não ter sonhos é importante e ter objetivos é importante por isso, yeah não desistam dos vossos sonhos e mais uma vez espero mesmo que vocês tenham gostado e vejo-vos no próximo vídeo